Você quer ficar rico? Quer ter mais dinheiro do que jamais sonhou em sua vida? Então venha conosco e embarque nessa lista com os 4 maiores tesouros da América Latina que ainda estão perdidos. Pegue sua pá, seu mapa do tesouro e venha com a gente. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Em 1519, o imperador Montezuma II recebeu Hernán Cortés e seus homens com uma grande cerimônia em Tenochtitlán, a capital do Império Azteca. Os aztecas ofereceram ouro e prata aos estranhos visitantes, buscando assim sua graça. Porém, a febre do ouro corrompeu a mente dos espanhóis. Então, eles prenderam Montezuma e saquearam a cidade e seus habitantes. Os aztecas se rebelaram e conseguiram expulsar os conquistadores espanhóis. Mas Montezuma acabou morto durante a rebelião. O exército invasor, não podendo conter a revolta, teve que deixar a capital, sendo obrigado a jogar todas as riquezas conquistadas no lago Texcoco. Um ano depois, Cortés retornou com um novo exército, conquistando os aztecas de uma vez por todas. Porém, o tesouro de Montezuma, perdido durante La Noche Triste, nunca foi recuperado. Existem diversas teorias do paradeiro do tesouro, sendo a mais popular que ele ainda está no fundo do lago Texcoco, esperando para ser recuperado. Descendentes dos aztecas, por sua vez, dizem que o tesouro foi recuperado pelos sobreviventes da conquista e levado para o norte, junto com o corpo do imperador, onde foi escondido e sua nova morada. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, pode ser considerado um dos mais infames piratas da história, se não o mais infame. Entre 1716 e 1717, a bordo de seu navio, o Queens and Revenge, Barba Negra aterrorizou o Mar do Caribe e a costa atlântica da América do Norte. Seus alvos, principalmente navios espanhóis, carregados de ouro, prata, joias, vindo desde o México até o extremo da América do Sul. Mas em 1718, Barba Negra foi capturado e executado pelo Tenente Robert Maynard, da Marinha Real Inglesa. Antes da execução, ele declarou ter escondido seu enorme tesouro em um único local. Minha fortuna terá de ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Sua localização, um segredo compartilhado apenas entre ele e o Diabo. Sendo o Blef ou não, a verdade é que a declaração de Barba Negra lançou ao mar diversos caçadores loucos para encontrar esse lendário tesouro. Até hoje, 300 anos após a morte do capitão, o tesouro ainda não foi encontrado. As buscas se estendem por todo o Caribe e América do Norte, ao longo de toda a área de atuação do lendário Barba Negra. Todas as ovelhas douradas já caíram no imaginário popular. Também. Uma cidade revestida de ouro com certeza te chamar a atenção de qualquer caçador, né? Muitos já morreram tentando encontrar ela. Mas, e se ela fosse baseada numa história real? A história de Paititi começa durante a guerra de conquista espanhola em cima do Império Inca. Após anos de guerra, os incas foram obrigados a recuar e se refugiar no vale de Vilcabamba, no Equador, onde se defenderam até 1572. Quando a cidade caiu, os conquistadores descobriram uma cidade praticamente deserta. Aparentemente, os incas haviam retirado todos os tesouros e levaram para um outro local, floresta adentro, já no que seria o atual território brasileiro. Nunca o ouro nem a cidade foram encontrados e toda a história de Paititi ganhou um status de lenda. Contudo, em 2009, o mapeamento por satélite da região da Boca do Acre mostrou indícios de um grande assentamento. Com essas novas descobertas, arqueólogos e historiadores tiveram que rever sua certeza sobre a região. E o mito da cidade dourada de Paititi renasceu no coração daqueles que sonham em encontrar um grande tesouro perdido. Outro dos maiores tesouros perdidos da América Latina também tem suas origens no Império Inca. Em 1820, as forças revolucionárias de San Martín avançaram sobre Lima, no Peru, obrigando as autoridades espanholas do local a juntar todas as riquezas conquistadas naquela região desde a conquista dos Incas, 300 anos antes. No desespero, eles pediram ajuda a um capitão inglês, William Thompson, para esconder o tesouro dentro do seu navio e cuidar dele até que fosse seguro voltar para Lima. Não podemos confiar em corsários. Pelo menos foi isso que os emissários espanhóis descobriram um pouco antes de serem assassinados e terem seu tesouro roubado. Quando o navio de William, o Dear Mary, foi recuperado, toda a tripulação foi assassinada. Menos William e seu imediato, que prometeram levar os espanhóis de volta ao ouro. Contudo, ao chegarem nas ilhas Coco, próximas à atual Costa Rica, os prisioneiros fugiram floresta adentro e nunca mais foram vistos. Os espanhóis mandaram mais de 300 expedições para recuperar o tesouro perdido de Lima, mas todas voltaram de mãos vazias. mil ogres. T tons de vibração